Música Em medida de esta questão, senhores ministros, nós temos ainda alguns pequenos problemas a resolver. Temos ainda uma grava regimental do réu Henrique Pisolato. Não, este eu acho que não é isso. Este já resolvemos semana passada, não é? Ele pedia a designação de um segundo revisor. Nós temos ainda... Presidente.